Olá, estamos com você mais um momento. Este é o programa Abrindo a Bíblia e este é o momento de nós abrirmos a Palavra. Eu lhe convido hoje a abrir a Bíblia comigo no Salmo 25. Está nos falando em dois versículos, versículo 12 e versículo 13. Nosso tema tem tudo a ver com esta passagem. Vamos falar sobre como tomar decisões sábias. Como é que nós podemos ser sábios ao fazermos, tomarmos decisões. Coisa que a gente faz o dia todo. Sempre estaremos tomando uma decisão. Hoje, por exemplo, você tomou a decisão de estar aqui hoje diante da TV Boas Novas para ouvir a Palavra de Deus. Uma decisão que você tomou. Então são muitas decisões, algumas bem mais sérias e importantes. E nós vamos hoje conversar um pouco sobre este tema com você. Amém? Eu louvo a Deus pela parceria que este ministério tem com a Nelly Modas. E louvo a Deus pela sua contribuição tão valiosa. Essa contribuição do Abrindo a Bíblia da Nelly Modas junto conosco aqui. Eu quero mandar um grande abraço à sua proprietária, que é a pastora Nelly. E dizer para você que você pode ter assim esse vestido lindo. Ele é um vestidinho sem manga, mas você pode colocar uma jaquetinha em cima, um blazer. E você pode fazer aí o teu look, tá bom? O telefone de contato da pastora Nelly está aí na tua tela. 9132-382. Tá certo? 382. 9136-382. Para você ficar muito bonita e elegante também. Nós louvamos a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. A nossa igreja. Louvo a Deus pelos pastores. Pastor Jonatas Câmara, o nosso pastor. E louvo a Deus por todos que fazem parte desta grande igreja, desse grande mover. A Assembleia de Deus no Amazonas, ela é uma igreja atuante, não somente aqui na cidade de Manaus, como também em todo o estado do Amazonas, no Brasil e nas nações. É uma igreja missionária e visionária também. Louvo a Deus pela Faculdade Boas Novas, porque a Faculdade Boas Novas é uma escola de nível superior, de excelência aqui em Manaus. Com cursos em teologia, pedagogia, comunicação social e muitos mais. Você vai ver na tua tela aí o site, para você entrar e conferir. Louvo a Deus também pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E eu agradeço e louvo a Deus pela tua vida. Esse programa é um oferecimento também de todos os semeadores. Você que semeia nesse solo fértil, está fazendo coisas tremendas em parceria com o Espírito Santo. Está ajudando a levar a palavra de Deus. E olha que ela entra em lugares que você não tem nem ideia. Aonde a Boas Novas está agora chegando. E ela precisa de parceiros, semeadores. E hoje eu sei que Deus vai tocar no teu coração. Eu louvo a Deus por aqueles que Ele já tem tocado, já tem levantado como parceiros. Que é você hoje que está conosco. Que o Senhor te abençoe. Amém? No final deste programa, nós vamos orar com você. Então vá já se preparando aí, pegue aí o teu telefone, ligue para nós. O número está aí na tua tela, para você colocar o teu pedido. Vai chegar aqui comigo, nós vamos orar juntos. Porque nós cremos do poder da oração. E num Deus que ouve e responde quando nós clamamos. Se você está orando hoje por uma causa, eu lhe incentivo, continue. Mesmo que você não esteja vendo a resposta. Continue. Deus está te vendo orar. E não é porque Deus não quer lhe atender. Hoje nós vamos falar dentro desse tema, sobre algumas coisas importantes nessa área. De que a gente ora e às vezes a resposta não chega no momento que a gente quer. E quando queremos e da maneira que queremos. Mas ela vem, porque Deus está nos preparando para a solução, para a resposta que Ele vai dar para o milagre. Às vezes o silêncio de Deus é por um propósito muito grande. É para uma... Ele tem um motivo maior. Então hoje, persevere. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo, não se esquecendo que o nosso tema está aí na tua tela. Nosso tema hoje é este. Como tomar decisões sábias. Ou como tomar decisão, decisões sábias. Falta um Szinho aí. Ter sabedoria para termos decisões que são orientadas e baseadas na palavra de Deus. Amém? Eu vou para um breve intervalo e daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, estamos de volta com você nesse momento falando sobre um tema tão tremendo como tomar decisões sábias. E é algo que nós fazemos constantemente. Constantemente estamos decidindo algo. E eu creio que hoje a mais importante decisão que você e eu tomamos foi aceitar Jesus na nossa vida. Ser salvo em Cristo Jesus. É a maior e mais importante decisão que um homem e uma mulher pode fazer. Entregar é decidir entregar a sua vida a Deus. Crer em Jesus como salvador e ser salvo. Esta é a maior e mais importante de todas as decisões na vida. A de crer em Jesus e entregar nossa vida para Ele. Mas é interessante hoje o nosso tema porque vamos falar sobre alguns planos que nós podemos fazer. Alguns planos e algumas... Eu até coloquei aqui... São alguns passos. E esses planos, claro, são passos para nós termos e tomarmos decisões sábias. E antes de nós entrarmos nessa palavra, eu gostaria de dizer que essa mensagem foi uma mensagem que eu ouvi de um homem de Deus que foi o meu discipulador por muitos anos. Quando eu estava morando fora do Brasil. Deus usou esse pastor da primeira igreja batista em Atlanta, Georgia, nos Estados Unidos. O nome dele é pastor Charles Stanley. Ele tem muitos livros. Eu fui discipulada pelos livros, pelo seu programa de rádio, televisão. Assim como você é discipulada aqui pela Abrindo a Vida, eu também fui. Eu também fui assim... Deus tocou muito a minha vida numa época que eu precisava muito de cura, de transformação. E Deus estava me preparando para este ministério da palavra. Ele usou este grande homem de Deus. E eu então estava ouvindo a mensagem dele ontem, eu baixei ali, né, eu tenho o aplicativo e eu consigo estar ali no ministério dele. E ele pregou essa mensagem tão tremenda, então eu tenho que dar crédito a ele. É uma mensagem do pastor Charles Stanley, que eu traduzi e hoje eu vou compartilhar com você, tá bom? E aqui nessa palavra que ele traz para nós, ele fala que para a gente tomar decisões sábias, nós precisamos de ter um plano. E esse plano, ele inclui alguns passos. E a primeira coisa, antes de nós entrarmos nesses passos, vamos ler aqui o nosso texto base, que está no Salmo 25, e é o versículo 12 e 13 que diz assim, Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade, repousará a alma desse homem, e a sua descendência herdará a terra. Olha que tremendo. Por causa, é, por causa do teu, é, perdão, ao homem que teme ao Senhor, o homem que teme a Deus. Deus vai instruir aquele homem no caminho que ele deve andar, nas decisões que ele deve tomar. Nas decisões que ele vai escolher. Vai instruir o caminho que ele deve escolher. Nas decisões, Deus vai guiar ele, porque ele teme Deus. Na prosperidade, Deus vai levar aquela pessoa, vai ter repouso na alma, repouso na sua família, nos seus negócios, em tudo. A sua descendência vai herdar a terra. Tudo começa com temor a Deus. E o que que a gente, como é que a gente pode, é, como nós podemos aqui definir temor a Deus? Temor a Deus é uma atitude onde você e eu reconhecemos a absoluta dependência de Deus para todas as coisas. Tudo que eu faço, tudo que eu vou escolher, toda decisão, tudo que eu vou fazer, eu preciso depender, eu preciso depender completamente de Deus. É uma absoluta dependência de Deus para tudo. Isso pode também definir temor a Deus. Você teme Ele, então você busca a vontade dEle, busca o que Ele quer para você. Você depende dEle para todas as suas decisões. Então nós vamos hoje, a partir disso, dizer para você também, que se você quer fazer, tomar uma decisão sábia, você e eu precisamos ter comunhão e relacionamento com aquele que vai nos ajudar a tomar decisões sábias. Não adianta você querer ter uma decisão sábia, tomá-la, sem você andar com Deus, temer a Deus. Para eu ter decisões que vão me trazer sucesso e vitória, eu preciso conhecer e ter um relacionamento com Deus, porque Ele vai me ajudar a decidir, a tomar essa decisão, a fazer o que é bom. Ele vai me responder, vai me mostrar. Às vezes Ele vai me responder, não como eu quero e como eu espero, e nem no tempo que eu estou aguardando. Porque Deus tem o tempo dEle e a maneira dEle. Mas aqui são alguns passos para nos ajudar, porque hoje, essa mensagem é interessante. Ela fala de como você e eu podemos tomar decisões sábias, mas ela nos dá um plano. Um plano para tomar decisão sábia. Lá vai o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Está aqui. O primeiro passo para eu tomar uma decisão sábia é esta. Purificar meu coração de todo pecado. Fazer uma limpeza no meu coração, purificar ele, olhar para dentro dele, ver os pecados que eu estou vendo nele, atitudes pecaminosas e confessar a Deus. Por que isso? Porque o pecado traz confusão à mente. Uma pessoa que está vivendo em pecado, ela não tem a sua mente clara, desimpedida, apta a discernir e tomar decisões sábias. Porque o pecado, ele embaraça a nossa mente. Por isso, o primeiro plano, o primeiro passo é confessar pecado. É entregar para Deus o nosso coração. É deixar Deus ver o que está lá dentro do meu coração. Porque o pecado vai trazer confusão. Tem um pensamento interessante. Pecado e conhecimento de Deus não andam juntos. Como é que eu posso conhecer o plano de Deus estando em pecado? Eles não se convivem. Então, como é que eu vou purificar-me desse pecado? A Bíblia diz, confesse ele a Deus. Confessar e me arrepender deste pecado. Ter o coração quebrantado para reconhecer o meu erro e falar, Senhor, eu confesso o meu erro. Confesso a minha atitude errada. Confesso o meu pecado. Porque o pecado vai ofuscar a tua mente. O pecado vai ofuscar a minha mente, vai confundir a minha mente e vai trair a minha mente. Você não precisa se preocupar em ser traído por alguém. Porque se você estiver em pecado, você está sendo traído por ele. Está dentro de você. Porque o pecado é altamente enganoso. Quem está no pecado está sendo ludibriado, enganado por ele. Porque o pecado nos veste como uma capa de engano. Quando você está em uma atitude pecaminosa no teu coração, você está sendo enganado por aquele pecado. Então a primeira coisa para você tomar uma decisão sábia é confessar pecados no teu coração. Para a tua mente estar desembaraçada, teu coração, de qualquer tipo de atitude pecaminosa. Para você pensar corretamente, para tomar uma decisão sábia. Muito forte isso, né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo para eu ter ou tomar uma decisão sábia, é que tenho de ter uma atitude de neutralidade. Uma atitude de imparcialidade. Quando eu oro pedindo a Deus, diante de Deus, né? E coloco diante dele aquele que eu, um plano, uma decisão que eu quero tomar. Eu vou falar o seguinte para ele. Senhor, está aqui este plano, esta decisão. Mas você tem que ser neutro. E o que é ser neutro? Porque quando a gente ora, a gente tem a nossa vontade também. Nós somos parciais. Senhor, eu vou te orar para tu fazer a tua vontade. Mas tu sabe que a minha vontade, né Deus? É fazer assim. A minha vontade é fazer assado. Eu quero. Mas quando a gente ora para Deus, pedindo ele nos ajudar a tomar decisões sábias, precisamos ser neutros. E uma das maneiras que mostra a nossa imparcialidade é esta. Eu estar disposto a dizer a Deus o seguinte. Eu quero o que tu queres, Senhor. Essa é uma oração imparcial. Essa é uma oração onde eu tenho uma atitude de neutralidade. Senhor, eu quero o que tu queres para mim. Eu vou tomar uma decisão, Senhor. Mas eu quero tomar uma decisão que seja o teu plano para a minha vida. A tua vontade. Eu quero o que tu queres, Senhor. Eu quero saber, Senhor, o que tu pensas ser melhor para a minha vida. Senhor, o que é melhor para mim? Essa é uma atitude de neutralidade. Você não está pensando o que você quer de melhor para você. Você está pedindo, Senhor, o que tu queres de melhor para mim. Essa é uma atitude de imparcialidade. Você está orando para Deus. E você está pedindo, Senhor, estou disposto a lhe escutar. Estou disposto a lhe obedecer. O que que tu queres? Qual é a tua vontade para mim, Senhor? Ah, Deus ama quando nós somos neutros nesse sentido. De não orar para Deus já com a mente feita. Ah, Senhor, qual é a tua vontade, Deus? Aí faço a minha própria vontade. Então, quando você for pedir a Deus, e você quer tomar uma decisão sábia, você vai pedir a Deus a vontade dele. Você já parou para pensar que quando você pede para Deus, qual é a tua vontade, Deus? Já parou para pensar que você está perguntando para o único ser nesse mundo que lhe conhece perfeitamente bem, de dentro para fora, de fora para dentro. Você já parou para pensar que quando você pede para Deus, Deus, seja a tua vontade na minha vida, você está orando para um Deus que te conhece. Ele sabe como você é, sua estrutura, ele sabe o que vai te fazer feliz, mas ele também sabe o que vai te fazer infeliz. Ele conhece qual vai ser a melhor decisão para você, que vai te trazer sucesso, ou aquela que não vai trazer sucesso. Já pensou? Toda vez que você ora para Deus e fala, Senhor, seja feita a tua vontade, Deus já sabe tudo sobre você. Não é bom a gente orar para alguém que nos conhece? Do que você chegar para uma pessoa que você nem conhece muito bem, e começa a pedir para ela uma orientação sobre um plano, o que você deve fazer, o que eu devo fazer. Ora, por mais maravilhoso que seja o teu esposo, ou a tua esposa, ou os teus filhos, as pessoas que te cercam, elas não te conhecem como Deus te conhece. Então, quando você chegar para Deus, primeiro, chegue com o coração arrependido. Segundo, se você quer tomar uma decisão sábia, chega com o coração em neutralidade, imparcialidade. Fala, Senhor, eu quero a tua vontade, o teu querer, o teu parecer, a tua escolha, o que tu queres para a minha vida, é o que eu quero. É isso que Deus quer para nós. Isso é muito forte nessa hora de você fazer uma escolha. Senhor, sabe que uma coisa que demonstra a nossa neutralidade, assim, no sentido da gente querer fazer a nossa escolha do nosso jeito, é a gente orar assim, Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu quero fazer a tua vontade. Que pensamento tremendo, né? Que coisa tremenda, você falar para Deus, Senhor, eu não sei o que fazer, mas uma coisa eu sei, eu quero fazer a tua vontade. Você está entendendo hoje esses passos? Passos para você tomar uma decisão sábia? Primeiro, confessar que é o pecado. Segundo, agir com uma atitude de neutralidade. Terceiro passo, exercitar paciência. Para qualquer decisão que eu vou tomar, eu não posso tomar ela com impaciência no meu coração. Ser impaciente para decidir algo que vai influenciar a minha família, a minha vida, que vai determinar sucesso ou não. E aqui que muitas pessoas entram em dificuldade, aqui muitas pessoas têm problema, porque são impacientes quando elas pedem a Deus uma direção, quando vão tomar uma atitude, uma decisão, elas não agem em paciência. E aqui tem um pensamento interessante. Por que que eu e você continuamos a orar, mesmo quando ainda não recebemos uma resposta? Já pensou nisso? Eu passo por isso. Eu estou nesse momento vivendo isso. Eu estou orando por uma situação que eu ainda não vi acontecer na minha vida. Por pessoas na minha vida, pessoas queridas que ainda precisam, sabe? E eu também, e todos que estão à minha volta, nós todos precisamos de mais cura, de mais, sabe, de vida. E a gente vai orando por circunstâncias que precisam ser mudadas. E ainda não mudaram. E aí você se pergunta, mas por que que eu continuo orando ainda, se a mudança ainda não veio? E olha que alguns estão orando por longo tempo. Tem pessoas hoje que Deus está falando com você hoje aí, o Espírito Santo está falando com você hoje. Ele está dizendo para você que você tem orado muito. E não é por pouco tempo que você tem buscado Deus. E a Bíblia, ela não diz, busque e você vai achar em cinco minutos. Busque e você vai achar agora, nessa hora. Busque e em dez dias você vai achar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, busque e você vai encontrar, vai achar. Mas ela não diz a hora e o tempo. Então, continue orando, buscando Deus, porque você vai encontrar a tua vitória. Aquilo que você está pedindo, Deus vai agir. Mas Deus não dá um prazo de tempo, um limite, diz, olha, busca, porque daqui a cinco dias, não existe isso na Bíblia. E muitas pessoas pregam uma teologia, uma Bíblia do jeito delas. Para agradar o ouvido das pessoas. Mas o Deus que eu conheço fala, busque, você vai encontrar. Mas Ele não me diz aqui, o momento nem o prazo de tempo. E a Bíblia também não diz, peça e será dado imediatamente. Peça, meu filho. E Deus vai dar na hora para você. Ora, a Bíblia fala, peça. E eu vou dar, diz o Senhor. Bate, bate, né? E abrir, a porta vai se abrir. Pede e vai ser dado. Mas a Bíblia também não fala, o momento que Deus vai te dar a tua resposta. A Bíblia não diz. Isso é com Deus. Deus sabe o tempo certo de te dar a tua resposta, o teu milagre, a tua bênção. Isso é muito interessante, esse pensamento. E durante esse momento de espera, o que Deus está fazendo? É uma coisa que a gente pensa sempre, Senhor, eu estou esperando. E você pode prestar a pensar, mas será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus não está sabendo que eu estou precisando? Sabe o que Deus está fazendo enquanto você está esperando? Ele está te preparando para receber a resposta. Porque tem orações que a gente pede algo de Deus, e milagres e bênçãos, a gente pede. Mas muitas vezes, não estamos prontos para receber a resposta de Deus. Uma resposta de bênção, de glória, de poder, de honra, de coisas tremendas. Nós não estamos preparados, o coração está seco. Falta amor, falta perdão, falta graça, falta fé. E aí está pedindo por coisas maravilhosas, mas o terreno onde esse milagre vai vir, que é o terreno do meu coração, não está preparado para receber o milagre. É isso que Deus está falando com você hoje. Enquanto você está esperando em oração, Deus está te preparando. Preparando a tua vida, preparando o teu coração, preparando a tua mente, preparando a tua alma, para receber a resposta gloriosa que Ele tem para você. E para mim. Para nós. Deus está nos preparando. Sabe, eu vou dar um exemplo meu aqui, de um momento na minha vida onde... Deus falou para mim, prepara o teu coração para o milagre. Deus estava dizendo para mim, eu vou te dar um milagre, mas do jeito que o teu coração está agora, eu não vou poder fazer esse milagre na tua vida, na tua circunstância. Mas eu vou te dar essa oportunidade, Deus falou para mim, prepara a tua alma, o teu coração, a tua vida, para receber aquilo que eu vou te dar. Essa palavra para você hoje, minha mãe e meu irmão, que tem orado e pedido a Deus um milagre. Sabe, Deus nos dá um momento de espera. E nesse momento de espera, nós podemos dizer que são as pausas de Deus, os silêncios de Deus. E esses silêncios de Deus são muito importantes. Deus não fica em silêncio por ficar e à toa. Ou Deus não faz você esperar, uma pausa na tua vida, uma pausa longa, onde está a minha solução, onde está a minha resposta. Deus não faz as coisas de qualquer maneira. Tem um propósito para esta pausa, para essa espera, para o silêncio de Deus. Deus está agindo. Tudo tem um propósito. Nada acontece por acaso. A Bíblia que você e eu lemos, tem um versículo glorioso, que está em Romanos 8, 28, que diz assim, que todas as coisas contribuem para o bem. Daqueles que amam a Deus. Ah, mas essa espera está contribuindo para o bem. Ora, se Deus está falando que todas as coisas contribuem para o bem, essa espera também está contribuindo para o bem. Esse momento de silêncio, de pausa de Deus, está contribuindo para o teu bem. Porque a gente só acha que o bem é a resposta. Na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. Deus não vai fazer isso. Porque Ele te ama muito. É que nem uma criança de 5 anos. Eu estou pronta para dirigir um carro. Eu quero um carro. Que pai não quer dar um carro para o filho? É uma boa coisa. Mas ele tem que estar preparado para receber esse carro. Está com 13 anos, 12. Eu quero um carro para me guiar para cima e para baixo. Não está pronto, não. Mesmo porque nessa idade não pode ter carteira. Tem que estar pronto na hora certa. E na hora certa, você dá aquele presente para o teu filho. Porque ele vai saber gerenciar aquela dádiva, aquele presente que você está dando para ele. É a mesma coisa com Deus para conosco. Ele está nos preparando para recebermos o milagre. Precisamos esperar em Deus. E esperar em Deus não só é uma questão de passar tempo esperando. Não é só uma questão de marcar hora. Estou aqui esperando em Deus, hein? Uma hora, duas horas, um dia, três dias, duas horas. Esperar em Deus significa... Olha só que forte esse pensamento. Esperar em Deus significa estar em confiante expectativa. quando eu confio em Deus eu estou em uma confiante expectativa nele antecipando a ação dele a meu favor. Então, esperar em Deus é confiante expectativa e antecipação do milagre que ele vai fazer a meu favor. Isso é esperar em Deus. Não é esperar com medo, não é esperar duvidando, não é esperar não crendo, mas é esperar em expectativa e confiança que Deus vai agir. Esperar com fé. Agora, o não esperar em Deus é eu fazer do meu jeito correr na frente de Deus dar o meu jeito fazer a minha decisão com a minha cabeça com a impaciência do meu modo em pecado fazendo de qualquer maneira aí as coisas não vão dar certo mesmo porque eu não esperei em Deus porque eu não perguntei e pedi a Ele então esperar em Deus não é uma coisa passiva, parada é uma atitude de expectativa de crer que Deus estará trabalhando fazendo aquilo que eu estou pedindo mas eu tenho que esperar com expectativa com antecipação e tem que aquietar o meu coração Salmo 46 versículo 10 fala aquietai-vos e sabei que eu sou Deus não fique impaciente com Deus aquieta o teu coração Deus sabe a tua emergência Deus sabe das minhas emergências das coisas que são uma emergência na minha vida Senhor eu tenho uma emergência aqui na área da saúde na minha família uma emergência nas finanças Senhor uma emergência na área pessoal Deus sabe as tuas emergências não fique estressado Ele sabe aonde você precisa nesta hora de um milagre Ele está ciente do sufoco da dor do problema da dificuldade você não está orando para um Deus que não sabe pelo que você está passando mas Deus deseja algo que você tenha fé você espere e esperar é ter expectativa em Deus confiança em Deus é ter uma antecipação já do que Ele vai fazer é aquietar o seu coração Deus sabe das coisas que precisam ser mudadas primeiramente no meu coração para depois me dar a resposta da minha oração Ele conhece Ele conhece os aspectos da minha atitude da tua que precisam ser mudadas antes de Ele nos dar a resposta para aquilo que nós estamos pedindo forte né Deus sabe Deus é fiel então descanse nele amém tem mais aqui passos nós estamos entrando no quarto passo são sete então eu vou ter que correr tá bom eu vou agora um pequeno intervalo rapidinho para a gente voltar nesses passos estamos falando como tomar decisões sábias e precisamos tomar esses passos para que nós venhamos fazer planos sim são planos que a gente está fazendo para tomar uma decisão fácil uma decisão sábia amém é isso que Deus quer para você e para mim eu vou rapidamente para o intervalo e volto daqui a pouco mais com você bem estamos de volta com você nesse momento falando sobre esse tema tão relevante como tomar decisões sábias como a gente pode decidir dentro daquilo que Deus tem para nós nós precisamos ter um plano ter um plano para fazer decisões e dentro deste plano tem alguns passos falamos dos passos primeiro passo que eu tenho que tomar e fazer para ter uma decisão sábia é lidar com o pecado no meu coração purificar pedir para Jesus me limpar purificar arrepender confessar pecado segundo passo preciso ter uma atitude de neutralidade não ficar querendo pedir a vontade de Deus sendo parcial ao que eu quero eu tenho que desejar o que Deus quer e falar claro Senhor faça o que tu queres eu quero fazer a tua vontade seja ela feita o teu plano é o melhor plano para a minha vida essa é uma oração uma atitude de neutralidade de você deixar Deus ser Deus na tua vida o terceiro passo para que você venha tomar uma decisão sábia que é um plano que Deus tem para você para você ser sábio nas suas escolhas também nós falamos é exercitar paciência não adianta nada você quer fazer tomar uma decisão de uma maneira impaciente tomar ela rapidamente temos que entender que Deus tem o tempo dele e que você tem que esperar no tempo de Deus ser paciente esperando em oração e nesse tempo de oração Deus está preparando o teu coração para receber aquela resposta o quarto passo é este o quarto passo é esteja alerto ou alerta para as pressões as pressões exteriores e as interiores as pressões as pressões da vida elas virão via pessoas quando você vai tomar uma decisão uma depressão da tua família das pessoas a tua volta dos teus amigos e muitos são bem intencionados amigos tem boas intenções mas muitas vezes um amigo bem intencionado você tem que vigiar e cuidar o que ele vai lhe orientar o que ele vai te dizer você está dando ouvidos a ele mas a gente não sabe se realmente é aquilo que é o que Deus quer que você faça porque até mesmo os nossos amigos mais queridos e mais achegados podem errar até os que nos amam como o nosso esposo ou a esposa ou os filhos erram nos seus conselhos nos seus palpites naquilo que eles falam para nós então quando você estiver fazendo um plano e nesse plano são esses passos para você tomar uma decisão cuidado com a pressão que vem de fora que são das pessoas lhe orientando lhe pressionando falando para você fazer assim fazer assado ou não fazer cuidado porque a gente tem que ter muita cautela as pessoas são bem intencionadas são boas são amáveis mas não significa que elas têm a verdade para nos dizer muitas vezes elas erram nos seus conselhos e a outra pressão é a pressão interior de mim mesmo uma pressão que me faz sentir medo medo de errar será que se eu tomar essa decisão eu vou perder alguma coisa vou perder a minha paz ou um relacionamento vai ser ferido ou uma pessoa vai ficar sentida ou eu vou perder talvez algum bem material alguma coisa que é importante para a minha família então também tem essa pressão interior que vai lhe causar muitas vezes esse medo de perdas mas você vai então continuar na presença de Deus e dar ouvidos ao que Deus tem para você é importante dar ouvidos às pessoas de Deus que Ele coloca na tua vida mas tenha um relacionamento aberto com Deus porque é Deus que vai te orientar é Ele que vai te guiar a fazer a tomar essa decisão certa amém um outro passo para você também fazer esse plano são passos que nos ajudam a tomar decisões certas o primeiro passo é livrar do pecado no nosso coração ter uma atitude de neutralidade ser paciente estar alerta as pressões que vem de pessoas a nossa volta mas o quinto é tremendo persista em oração se você ainda não tem uma resposta de Deus e você está querendo porque você quer tomar uma decisão não tome persista primeiro a texta lá no texto alunicenses capítulo 5 versículo 17 fala orai sem cessar isso não quer dizer que você vai ficar o tempo todo de joelho no teu quarto você vai olhar orar perdão ali no teu quarto eu oro no meu lugar de oração é importante mas não é só ficar ali é você ter uma atitude durante o dia você está numa fila de um banco você está no supercado você está no teu carro está lavando louça está fazendo alguma coisa você pode estar nesse espírito de oração orar e sem cessar na tua mente falando com Deus então temos que ter essa atitude constante orando se você tem a resposta de Deus ou ainda não tem continue orando ah já recebi a resposta não precisa orar mais negativo mesmo com a resposta e a solução continue orando e sem ela continue orando é o que Deus fala ele não fala orai sem cessar só para aqueles que estão precisando de uma solução orai sempre Deus tem prazer em nos ver orando e ele tem mais prazer ainda de ver a nossa atitude de espera porque nela ele está vendo uma transformação ocorrendo em nós de medo para a fé de temor para a esperança ele vai vendo aquilo acontecer durante a oração e Deus age quando nós oramos ele age na circunstância mas ele age em nós porque as vezes a gente acha tem que mudar a circunstância tem que mudar aquelas pessoas e Deus está dizendo tem que mudar esse coração aqui que está me pedindo e Deus então está trabalhando naquela circunstância mas está trabalhando no meu coração também e quando ele não nos responde como queremos ou quando queremos ele está nos ensinando uma valiosa a lição a lição de confiar nele quando ele não me responde do jeito que eu quero ele está me ensinando a confiar naquilo que ele tem para mim ele nos ensina a confiar amém e podemos dizer então que a oração ela é a maior e mais poderosa dádiva dada por Deus a nós depois da salvação a salvação é a primeira dádiva mas a segunda é esta oportunidade que nós temos de orar de falar com Deus o sexto passo para nós termos um plano para buscar a vontade de Deus é descansar nas promessas de Deus descansar no que a Bíblia diz a Bíblia é o mais valioso recurso que você e eu possuímos para nos ajudar a tomar decisões certas decisões sábias a Bíblia é o mais valioso recurso que você e eu temos para podermos tomar decisões sábias ela é o livro da sabedoria porque ela é escrita ela é inspirada por um Deus sábio então se você quer sabedoria para tomar uma decisão sábia você vai então para a palavra de Deus é o livro da sabedoria das promessas de Deus porque a palavra de Deus é a mente de Deus em escrita é a mente de Deus printada né quando você escreve é a mente de Deus revelada é isso que a Bíblia é é a mente de Deus revelada para você o que ele quer para você o que ele tem para você os planos que ele tem para você você quer saber o que Deus pensa a respeito de qualquer coisa ou qualquer situação então vá para a palavra dele você quer saber o que Deus pensa de uma circunstância de uma decisão de alguma coisa vá para a palavra dele porque ela vai te dar a resposta a Bíblia ela age como um filtro ela age como uma uma peneira vai os meus pensamentos as minhas ideias o meu querer eu vou estar na Bíblia e a Bíblia vai peneirando aquelas ideias erróneas falsas egoístas erradas e ela vai peneirando até que seja correto então passe as tuas ideias pela peneira da palavra não pensa vou tomar uma decisão agora já tomei não Deus o que tu queres vou na tua palavra busque Deus porque ele vai te mostrar ele vai te revelar pelo poder da palavra dele ele vai filtrando os teus pensamentos Deus fala nas suas promessas é porque ele vai agir nessas promessas então ele vai me ajudar quando eu consultar a palavra dele como tomar decisões sábias aqui são os passos o último é o passo de aguardar a paz de Deus aguarde porque quando você vai tomar uma decisão você deve ter paz paz é o árbitro de Deus no teu coração se você está tomando uma decisão e não sente paz e já orou já leu a bíblia já buscou porque é um hábito é algo que Deus está permitindo você não sentir paz porque ele não quer não é o plano dele para a sua vida já pensou já parou para pensar nisso então aguarde em paz porque Deus vai dar paz a paz vai ser o hábito nessa decisão olha o que diz Colossenses capítulo 3 versículo 15 seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações seja a paz de Cristo aquele que vai arbitrar que vai ser aquele juiz que vai dar a palavra final no teu coração se você não sente paz é um indicativo de que não é talvez o correto e o certo para você então tenha cuidado Deus vai te dar a paz quando temos paz sabemos que temos a resposta certa sabemos que temos o que Deus quer para nós a paz é um grande indicativo por isso nós lemos o salmo 25 o versículo 12 fala o homem que teme ao Senhor Deus vai instruir aquele homem no caminho que ele deve escolher Deus vai instruir você nessa escolha porque você teme Deus na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra repousará a sua alma ele vai ter repouso vai ter paz porque ele pediu de Deus o caminho para escolher pediu de Deus a sabedoria para escolher o caminho e Deus então deu a ele o árbitro a paz está aqui vai ter descanso vai ter repouso a sua alma a descendência vai ter repouso vai ter bênção vai ter prosperidade sabe irmão essa decisão que você toma hoje em Deus sendo sábio em Deus não é só para você ser abençoado vai abençoar toda a tua parentela toda a tua família tua posteridade vai ser abençoada no futuro por uma decisão que hoje você toma uma decisão de servir Deus de amar a Deus de abençoar a obra de Deus de fazer coisas corretas ser sábio ser honesto ser íntegro isso vai afetar a tua posteridade de uma maneira tremenda hoje então pense nisso os passos para você tomar uma decisão certa é essa limpar teu coração de pecado ter uma atitude neutra não fazer o que você quer esperar o que Deus quer exercitar paciência ter também ser alerta das pressões das pessoas e das interiores persista em oração descanse nas promessas de Deus deixa ela filtrar os teus pensamentos as tuas vontades e acima de tudo aguarde a paz de Deus porque a paz dele é um grande árbitro em qualquer decisão que você virá tomar na sua vida palavra de Deus poderosa né eu louvo a Deus por essa palavra eu louvo a Deus por você estar aí hoje ouvindo porque você vai ser abençoado quando você busca a Deus e é isso que você está fazendo agora meu irmão você está buscando a palavra dele sendo sábio o homem que para para ouvir a palavra é sábio que busca a Deus já é sábio amém Deus te abençoe a gente vai agora para um breve intervalo porque a gente vai voltar orando com você vamos estar em oração pela tua vida daqui a pouco mais então nós voltamos Deus te abençoe Deus te abençoe o ex-presidente de Israel e Nobel da Paz Shimon Peres sofreu um derrame e foi levado às pressas para um hospital perto de Tel Aviv ele foi submetido ao coma induzido na unidade de terapia intensiva os médicos já alertaram que as condições dele são críticas exames iniciais detectaram que ele teve uma intensa hemorragia cerebral um dos principais personagens do acordo de paz em Oslo em 1993 Peres recebeu o prêmio Nobel da Paz em 1994 junto ao então primeiro-ministro israelense Itzhak Rabin e ao então presidente da Autoridade Nacional Palestina Yasser Arafah ambos falecidos o último político da geração dos pais fundadores de Israel ainda vivo Peres ministro em inúmeros governos assumiu em várias ocasiões as funções de primeiro-ministro e as de presidente entre 2007 e 2014 e as de presidente e as de presidente e as de presidente Vamos orar neste momento com a Irene Pelo seu filho Flávio, pra Jesus abrir uma porta pra ele Irene, a minha oração não é mais forte do que qualquer outro Eu só oro pra Deus como você também ora Temos que ter fé, né? Deus que é poderoso, eu vou orar pra ele Pelo teu filho Flávio Vamos orar com a Anakésia, pela sua família também Pela questão espiritual e problemas físicos Vamos orar com a Maria do Socorro Pela sua vida também espiritual Socorro, busque Deus Busque a palavra, pra igreja Viva tua vida pra Jesus E ele vai te dar vitória Amém? Rita Rodrigues pede pela Casa de Oração Que é um grupo de oração, Casa de Davi Nós vamos orar com você, minha irmã E orar também com a Socorro Chaves Pela sua família, por uma causa na justiça Vamos orar também com o Orleans Pela sua mãe, a senhora Antonieta Pela sua saúde, pelos seus irmãos E pra Deus abrir uma porta de emprego Em nome de Jesus para o Orleans Vamos orar, meu irmão Orar pela Dalva Pela sua amandade já Que está com problema na visão E não tem cura Pro homem não tem, Dalva Mas Deus pode curar a tua irmã Hoje, Deus pode Pode curar quando Ele quer Porque Ele é Deus, amém? Então você vai orar Porque essa é o nosso maior recurso É a oração Arnete, seu esposo Para a libertação dos vícios Vamos orar para Jesus Libertar teu esposo, minha irmã Lá de Guararema, São Paulo Para Deus libertá-lo e salvá-lo Em nome de Jesus Pai, nesta hora nós oramos Por todos aqueles que estão Com um problema na sua saúde Em nome de Jesus Nós pedimos cura A visão da Nádia Senhor, pelas tuas pisaduras Ela recebe cura, Senhor Em nome de Jesus Nós oramos, Pai Pela cura, Senhor Jesus Pai, da Antonieta Que é a mãe do Orleans Nós oramos, Pai Pela saúde da Ana Kézia Senhor, da sua família Nós oramos agora Pela libertação, Senhor Do esposo da Arlete Senhor, ele está no vício Pai, ele precisa ser liberto Nós oramos que o teu poder Venha sobre a vida dele, Pai E ele seja liberto Em nome de Jesus Nós oramos, Senhor Jesus Pela libertação, Senhor Jesus Oh, Senhor De todos esses que estão aqui, Pai Oh, Pai Em nome de Jesus Nós oramos pela causa judicial Que a Socorro Chaves Te entrega, Pai E ora a Ti Pelo grupo de oração Casa de Davi Abençoa, Senhor Prospera, Senhor Nós oramos pela saúde da Antonieta Nós oramos pela vida espiritual Da Socorro, Pai Pela família da Ana Kézia E pela Irene, Pai Abre portas de emprego Abençoa, Senhor O seu filho, Pai Abre portas para o Flávio, Senhor Para o Deus que abre portas Aonde não há uma porta Para o Deus de milagre Nós oramos nesta manhã Falando pelo teu poder Sobre cada vida que vai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém 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 Fique na paz Você já sabe Ao tomar decisões Busque Deus Faça aquilo que Ele te falou hoje Espaços Para a tua vitória Deus vai te ajudar Em nome de Jesus Fique na paz Até nosso próximo programa